Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui com mais uma vez de volta no Zambi, com essa voz ridícula, nossa cara, tá ridícula minha voz, né? Acho que como dizendo que eu sou velha, gente, isso é elegante, cara, eu tô roca ainda, tá? E depois a gente vai assim, né? Ah, o que trato transportou pra quem? Quem é que liga pra Emily, cara? Ô mano, velho, para de coisa, mano, tem um monte de coisa aqui, um monte de gente de coisa, ó, um monte de gente aqui e a gente vai pular. Ah, eu vou falar pra Emily aqui, pra gente, né? Né? E tal. Bora lá, Giovana, fazer um bagulho aqui da hora, hein? Alpinismo, cara, vamos chegar aqui, olha, já fazendo um negócio aqui da hora, velho, olha, profis, que agora eu vou aprender a voar, mano. Precisa como assim, tá doida, tá roca? Doida e roca, cara, assim é a vida, né não? Então, e tal, ó, lembrando, aqui no início do vídeo, hoje às sete e meia, sete horas, oito horas, mais ou menos esse horário, vai ter live stream no canal. Brito vai jogar, tu vai conversar, tu vai fazer o quê? Não sei, na hora a gente resolve, tá? Então live stream hoje, sábado, fiquem ligados aí, é isso aí no canal, joinha, não sei o quê. Vamos lá, cara, hoje eu tô com a molesta, ih, roca, vamos lá, cara, é alpinista, eu acho que é isso, espalda a profissão, eu fui e me embora, mano. Beleza, eu tô aqui, a gente ganha o quê? Essa profissão aqui, na verdade, faz vários nadas, tá? A DM tá aqui, aquela DM que não é profissional, chegou muito bem, a DM, profissional, né, porque a Emily aí é profissional, cara. Olha, olha a ideia dela, 16, que eu tenho que conversar uma coisa com ela. Voar, voar, subi, subi, eu vou até o fim, nossa, princesa, dá pra cantar, hein, cara, dá pra cantar, cara, vamos cantar, né, roca. A velha debaixo da cama, criava um cachorro, que a noite que se danava, o que é ter, mano, o que é que a Emily vem fazer aqui? Cara, às vezes, mano, Emily, seis de menos, velho, nossa, mano, bora, Emily, vai ser, eu vou, se contratar o ODM, contratar outro DM, né, porque se fosse a Boa Samara, ela tava com a mulacha lá em cima, porque a Emily é meia, né, devagar com as cabeças. Sei não, a pessoa fala com ela no WhatsApp, é um ano pra ela responder, cara, passa na cara mesmo, no Skype é um ano, não é eficiente, né? Enfim, vamos lá, cara, ó, hoje a gente vai aprender a voar, né, uns vários nadas, porque essa série é vários nadas mesmo, vamos lá, mano, e eu acho que eu falei da live, né, eu não sei. Então, se eu não falei, hoje vai ter live, tá, hoje de noite, sete e meia, oito horas de sample, tá? Ô, mano, a Emily tá doidona, velho, tá doida, linda, tá doida, cara, gente, ou eu buguei, ah, mano, eu não duvido nada que eu buguei. Travou tudo, é isso, travou, travou meu jogo, que é isso, velho? Ah, ela tá transportando pra lá, pra lá, a Emily é profissional, hein, é pra pular, é? Eu não sei, eu não sei, era pra pular, porque ela pulou, e minha boneca não sai, sua anta, sai, sua burra, eu não, eu quero ir, Ficou o E-Dark preso. A gente não morreu, não. Ué, que deselegância, cara, esse menino vale nada, mano, não vale nada esse menino, que deselegante. Ficou o E-Dark preso. Mano, a Emily tá muito doida hoje, cara, ela tá dançando sozinha, de repente ela solta a gente do avião, ela sai do servidor e entra, tá muito doida hoje, cara, olha isso, não, mano, não dá não. A DMs do servidor, assim, se quiser, né, ajudar a ter a Pri, porque a Emily, eu acho que a Emily tá doidona. De quem é essa casa, cara? Eu vou ver de quem é essa casa. Eu acho que é de, deixa eu ver de quem é essa casa. É de algum ADM, certeza. Infocasa. Acho que quero ver de quem é. Juan, mano, vocês são ricos, né, depois a pobre é eu. Eu sou pobre também. Vocês são muito ricos, cara. Eu só tenho casa xingue porque eu moro com essa anta da Emily que sai de novo. Mano, a Emily tá muito louca, cara. Pera aí, deixa eu mandar um WhatsApp xingando ela, calma aí. Tadinha, cara, eu falei da bichinha, né, foi não, miga, desculpa, tá? Desculpa, miga, desculpa. Bichinha, cara, é miga, gente. Ela tá doida, não, ela tá... Cadê ela? Ela some do nada, cara. É por isso que eu digo a vocês que ela... Poxa, mano, tem uma casa aqui no Monte Chile ali, eu não sabia não, velho. De quem é essa casa? Eu quero saber só por curiosidade, hein. Quem é que veio morar nesse fim de mundo? Mano, coloca... Ai, meu Deus, eu tô vendo que eu não entendi. Colocar um carro dentro da casa? Deixa eu ver. Não trouxe até a posição dela de nada. Ah, trouxe, é. É Infocasa. Deixa eu ver de quem é. Ah, mano, eu acho que é a DM, o ajudante, né? Não sei, porque, moço, parabéns. Você tava pra entrar pro RTD. E colocar um carro dentro da casa, tenta, tem probleminhas. Mas, parabéns pela casa. Ó, quem que tá aqui comigo? Moço, I Dark, né, que a gente se ferrou daquela outra vez. E tal. E essas coisas da vida. E é... Some, cara. Mano, eu não entendo essa DM, cara. Essa DM tem problema. Vocês me expliquem. Outros ADMs. Que, acho que ninguém assiste meus vídeos, mas enfim. Quem assiste meus vídeos? Me explique, por favor. Qual o problema da Emily, cara? Tirando ser feia, é claro. Porque... E recalcada. Tipo, qual o problema dela? Ela é meio doidona, cara. Eu, hein? Ou ela que quer ela aqui? É não. Dá pra pegar, cara. Que é isso? Tira... Que é isso? Tira a bunda. Que deselegante, moço. Deixa eu pirar. O moço não dá pra entrar. Que deselegante. Mas vamos tentar sim, cara. Porque aqui não tem helicóptero, né? A DM é doida. Sumiu, desapareceu. Ninguém sabe onde tá. Essa é da DM. Vamos tentar fazer uma coisa elegante aqui, hein? Eu vou estudar esse clipe não, gente. A gente vai voar, voar, subir, subir. Vamos. Sobe as rodas. As rodinhas. Como é mesmo? Eu esqueci aqui. Ai, sobe aí, mano. É elegância, tá vendo? Ó, voo na elegância. Vamos subir. O máximo que der aqui. O resto dos inscritos eu me perdi tudo. Seja elegante. Não me derrube. Vou ser elegante, moço. Porque aqui é elegância, né? Tudo é elegante, cara. É live elegante. De pato e papo pra vocês. E esse avião, coitado. Ele não tá sendo elegante, não. Vamos. Não. Não, o moço vai cair. Ai, se ferrou. Ai, Priscila é muito risada. Horrível, cara. Os outros inscritos eu me perdi, mano. Eu não sei. A Emelie é doida, cara. Não me xinguem. Deixa eu... ADM. Teletransportou o baté. Para se eu passar. Se ferrou, Emelie. Trouxa. Eu chamo ela de trouxa, galera. Porque eu tenho liberdade com ela pra chamar de trouxa. Tipo os outros ADM. Eu não chamo de trouxa. Porque eu não sou doido. Eu não tenho liberdade. Ela é miga, entendeu? Eu chamo ela de trouxa. De horrível, horrível. Trouxa. Vamos ver se eu aprendi a voar. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Ó. Tô voando. Nossa. Que trilha sonora horrível. Vamos ver se eu preciso aprender a voar, hein. Olha que thumbnail bonita. Vamos ver. Vamos ver, cara. Se eu aprendi a voar. Aterrissa direitinho. Não. Eu aprendi a voar. Aprendi a voar, cara. Eu aprendi a voar. É constatável. Oi. Tem um monte de gente aqui. Oi, Emily linda. Bora, fofa. Olha isso aqui, cara. Vamos ver se agora ela vai ser o ADM elegante e não vai derrubar a gente, né. Porque de repente joga as pessoas dos cantos, né. E tal. Painho tá aqui. Dá um oi, Painho. As pessoas assim. Fala oi. Alô, Silver. Alô, Silver. Aprendeu a voar. Ele voa. Então. Eu tô conversando com vocês e olhando a câmera aqui, cara. Não as coisas nada a ver se ela fala em vídeo, né. Enfim. Alô, Silver. Vamos lá, cara. A gente tá subindo aqui. Vamos ver se ela sobe mais. Bora, Emily. Sobe mais não. Tá dando um erro. Grave aqui. Tá dando um erro. Grave aqui. Vai explodir. Quer ver? Nossa, mano. Ai, véi. Ela vai jogar a gente daqui. Eu tenho certeza que ela vai sair. Quer ver que ela vai explodir a gente aqui? Tu vai ver. O helicóptero detectado. Presença de gente feia nele. Meu Deus. A pessoa... Que deselegante. Deselegante. Desnecessário, né, gente? Desnecessário. Até minha voz voltou ao normal. Porque é uma coisa deselegante e desnecessário. Né? O recalque é muito alto. Muito, muito. Vamos subindo, voando, voando, subindo, subindo. E vocês viram que eu aprendi a voar, né? Porque é piscina profissional. Por isso, galera, que eu sou ET. Hoje, no dia que vocês estão vendo esse vídeo, vai ter um bloco chamado ETzão. Procure aí. Bota assim, ETzão de Pernambuco. Vocês vão ver ali uma réplica de como eu sou. Tá? Então, é o meu bloco de carnaval. O Boca vai tirar uma foto comigo lá e vocês vão ver, tá? Um carnaval lá. Vocês vão ver. Hoje. A gente vai tirar hoje e aí nos outros vídeos eu mostro pra vocês a foto. Beleza? É foto elegante, cara. Olha que deselegante. Vamos ver quem é que vai aprender a voar aí. Fiquem ligados ali no quadradinho. Vamos ver quem é que vai aprender a voar. Voar, voar. Subir, subir. Vou ter um fim. Nossa, que indico. Precisa só voar, cara. Nossa táctica. Tática infalível de aprender a voar. Ó. Aqui foi deselegante, né? Eu puxei muito cedo, cara. Ah, mano. Ah, foi deselegante, cara. Tá vendo? Muita gente aprendeu a voar. A galera aprendeu a voar, cara. Porque a gente é elegante assim. A gente faz o quê? Chega, aprende a voar e vai ser feliz, né? Não, tem um monte de gente aqui, tá, não sei o que lá e... Mas, enfim, galera, é isso aí. Um videozinho da zoeira, como a maioria preferiu do que... Eu mostrei a profissão a vocês, paraiquedista, né? Só pega um paraquedas e faz várias nadas. Então, é isso. Não se esqueçam da live de hoje. Compareçam lá. Eu não sei se eu vou jogar sample, o que eu vou jogar. Se você bate papo, mas compareçam aí na live, beleza? E outra coisa que eu vou falar para vocês. Peli, porque muita gente comenta. Traz a Emili de novo? Faz mais vídeo com a Emili. Faz mais vídeo com a Emili. Ela acabou de chegar. Ela fala gente feia, ela chega logo. Faz mais vídeo com a Emili. Faz mais vídeo com a Emili. Galera, Emili me contou umas coisas que aconteceu, tá? Depois que ela gravou aquele vídeo. Fora os comentários que teve no vídeo. Ela, eu, que estou no YouTube desde 5 anos já que estou no YouTube, praticamente. Eu já estou acostumada. Se você me xingar. Nossa, como sua voz é ridícula. Nossa, como você é gorda. Como você é feia. Como, né? Você, tipo, nunca viu a Emili. E a Emili não é feia. Eu já vi a foto dela. Mas, enfim. Você é gorda, você é feia. Sua mãe é uma queiga, não sei o que, não sei o que. O quê? Cai de cara. Meu Deus do céu. Coitada. Recalcada. Enfim. Eu sou acostumada no livro. O que eu vou fazer? Bloquear. Tá? Eu só vou fazer isso. Eu nem, não me ofendi em nada. Eu já me acostumei. Tá? Com esse ódio gratuito que tem na internet. Quem é YouTuber, qualquer um, a gente já está acostumada. A gente nem liga. A gente nem responde. Só vai bloquear. Só faz bloquear. Emili, ela não estava acostumada com isso. Ela recebeu mensagens. Entraram aqui no servidor com conta fake. Que começaram a xingar ela. Falar um mói de coisa. Fui sequestrada. Que deselegante. Quem foi que me sequestrou, cara? Quem foi o deselegante? Isso não é escrito, mano. Que deselegante. Que é isso? Deselegante. Que é isso, cara? É deselegante. Que é isso? Mas, enfim. Emili não está acostumada com isso. Entendeu? Acho que foi ela que me sequestrou, mano. Vou prender. Aprende, mano. Vai. Toma dele aí. O que é isso? Deixa eu subir aqui. O que é isso? O que é isso? Enfim. Ela não está acostumada com isso. Ela ficou, sabe? Nossa, mano. Por que tudo isso? Xingamento e pá. Contra ela. Dizendo. Ai, não sei o que. Que tem gente. Aí não é retardado. Ele tem probleminha mental. Julgar a pessoa pela voz. Ai, fulano. É muito feio. Porque a voz de fulana. Pra mim. A voz de fulana dela. Pra mim. É muito feia a voz dela. Então, ela é muito feia. Se ela fosse feia. Se ela fosse bonita. O que tem a ver? Entende? É gente retardada, idiota. Só que eu já estou acostumada com isso. Eu não ligo. Ela. Né? Por isso, tá? Né? Porque. Ela ficou meio assim. Ela conversou comigo e tudo mais. E eu estou comunicando isso pra vocês. Beleza? Então. Possa ser que não tenha mais vírus com ela. Por isso. De voz. Aparecer em voz. Porque ela ficou. É com esse. Ela ficou meio assim. Né? Porque ela não é acostumada com tudo que eu expliquei pra vocês. Mas enfim. É isso. É a opusão da turnê da YouTube Priscila. É cara. Eu vou fazer turnê pra todo o país. Vou ensinar vocês a estocar vento. É... A fazer o que mais? A segurar forninho pra não cair. Faço manutenção. Faço tudo. É só contratar. E ligar aí. A gente vai fazer o serviço. Tá? É isso galera. Valeu todo mundo que participou do vídeo. Deixa aquele like, aquele favorito. Hoje tem live. Tem vídeo ainda. Vídeo no salada. Tchau. Tchau. Tchau mãe. Tchau mãe.